Música Ai, ai, gosto muito desse bem, vai De te provocar, gosto muito mais Nem preciso provar do que sou capaz Vem pra ficar, vai ter que me aturar Vai começar a babar, quando a bunda eu jogar Vem pra ficar, vai ter que me aturar Baladeiro, chavequeiro, cachaceiro, perigueteiro No WhatsApp, sempre congestionado Em semana, não fico parado Onde tiver balada, eu vou Eu vou, eu vou Se não tiver, eu corro atrás Uma boa farra, gosto, é bom demais Chega o fim de semana Se não tiver, nós faz Carta feiticeira Menina guerreira Toda sexta-feira coleciona corações Como se não fosse nada, porque Ela é dona do baile Aquela que os manos chega e ninguém pega Só com o sorriso dela, nego já se entrega Quando eu vejo dançar, coração acelera Se os pais não tão vendo pra ela, não tem regras Não quero romance de rumo e Julieta Hoje ela saiu pra conquistar o planeta Paga dessa vida e vem comigo, preta Já te vi de longe na visão de luneta Dona do baile Comando É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, rala e vai embora Essa eu fiz pra tu caixota desci Pra tu caixota desci Pra tu caixota desci Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca para jude Marca para jude É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, rala e vai embora Essa eu fiz pra tu caixota desci Chega mais perto, pode aproveitar Hoje eu não quero nem saber Vem andar logo, tô te esperando O meu corpo treme quando sabe que tu tá chegando Vem, não se importa com o que tão pensando Só me interessa a tua boca me beijando Hoje a gente vai tocar o tempo Oh, 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 chegada ao calor Se quiser colar, então demoro Oh, 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 hoje vai dar calor Hoje a gente vai tocar o tempo Oh, 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 chegada ao calor Se quiser colar Nós é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso É até fiel É o que você quiser Só não pode abusar Que pra ser minha mulher Tu tem que se preparar Nós faz rir, mas não é palhaço Nós brincar, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida Não jogamos pra perder Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estuda na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem Ronaldinho, safadão e com Denise Quando ela chega Rouba toda a atenção Ela se solta E quando ela dança Ela quebra Ela desce até o chão Ela não veio a passeio, não Não tá de brincadeira, não Ela só quer dançar Só quer causar Só quer curtir um som Pisa menos, abaixa Quer tiro, olhares e aplausos pra ela Ela não é novela Mas rouba a cena Ela laca, ela fecha Pisa menos, abaixa Quer tiro, olhares e aplausos pra ela Ela não é novela Mas rouba a cena Ela laca, ela fecha Ele é o tal Todas passam mal Quero esse garoto Faz tudo o que for Real Não sou de amar Mas não sei dizer Quando eu vejo ele Começo a me tremer Essa energia É contagiada Pensa na sua boca e o meu mundo sai de rota Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Vem, hoje estou tua, pode vir, hoje vai ter Essa energia É contagiada Pensa na sua boca e o meu mundo sai de rota Eu vou te falar que eu não consigo mais viver Vem, hoje estou tua, pode vir, hoje vai ter Vai Vai Tira a mão da minha cintura e deixa eu rebolar Quando o grave bater eu vou sentar, tu vai gamar Toma cuidado novinho pra não se apegar Se apaixonou vai se atrasar Porque eu não quero compromisso Eu não posso me apaixonar Ah, deixa o baile rolar Dó, 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 dó Com a de brava do meu parceiro e de dança Não tem jeito Eu tô correndo de lá Se nós deu coração fechado De copão cheio na mão Curtindo o baile lotado Eu tô correndo de lá Menina, tenha calma, não fique desesperada Se o seu bumbum começar a mexer do nada Menina, tenha calma, não fique desesperada Se o seu bumbum começar a mexer do nada A sanfona tenebrosa vai fazer você senta, 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 senta Ela vai te pegar Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta